Muito bem, senhoras e senhores, caros colegas, amigos por todo o mundo. Temos participantes neste webinar de mais de 30 países. É um evento muito importante, considerando que durante esta época de Covid, as reuniões presenciais não têm sido muito possíveis desde os últimos três anos. Este evento, em inglês, será interpretado em simultâneo para mandarim, espanhol, português e russo. Podem selecionar a língua clicando no widget de interpretação que encontrarão no painel do Zoom. Este webinar é organizado pela EMAS, patrocinado pela Abbott, e, portanto, gostaríamos de agradecer à Abbott pelo seu apoio financeiro. O programa e o conteúdo são da total responsabilidade da EMAS, a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. O webinar será gravado e estará acessível no website da EMAS. A nossa oradora de hoje será a professora Rong Chang, do Hospital Universitário de Pequim, na China. O título da apresentação é Escolha de Progestogênio na Terapêutica Hormonal da Menopausa e o Equilíbrio entre a Segurança do Endométrio e da Mama. Tenho a honra de presidir este evento. Chamo-me Alfred Muck. Sou professor de endocrinologia e também de farmacologia clínica e trabalho há 25 anos no Hospital Universitário de Tübingen, na Alemanha. E há 10 anos também trabalho na China, na Universidade Médica da Capital. E também sou diretor honorário do Hospital de Ginecologia Obstetrícia de Pequim. Portanto, gostaria de cumprimentar especialmente a China. E o orador faz uma saudação em Chines. Algumas questões técnicas antes de começarmos. O webinar está em modo de escuta apenas, ou seja, não podem utilizar os vossos microfones. A sessão de perguntas e respostas terá lugar após a apresentação e se tiverem perguntas podem colocá-las sob a forma de texto no widget de perguntas e respostas que encontram no painel do Zoom. Tenho o gosto então de vos apresentar a nossa oradora, a professora Chen Hong. Conheço a professora Chen já há muitos anos. Eu diria que desde o início da sua excelente carreira. Há 12 anos ela esteve durante um ano a trabalhar no seu pós-doutoramento no meu laboratório, na minha universidade em Tübingen, na Alemanha. Com a sua ajuda, começámos o nosso projeto sobre o câncer da mama, que recebeu até agora vários prémios devido às publicações internacionais. A professora Chen não é apenas uma especialista clínica em termos do tema da sua apresentação de hoje, mas também trabalhou muito amplamente na investigação sobre o câncer da mama. Agora, como sabemos, o risco de câncer da mama deriva essencialmente dos componentes do progesto a gênio da terapêutica hormonal de substituição. Mas, por outro lado, precisamos do progesto a gênio com o estrogênio para evitar o risco de câncer do endométrio. A professora Chen vai aconselhar-nos sobre como obter o equilíbrio entre estas duas questões tão diferentes. Para fazer uma breve introdução do seu currículo, é professora clínica no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia no Hospital Universitário de Pequim e também vice-diretora do Centro de Ginecologia e Reprodução. Neste centro, dirige uma unidade especial, que é o Centro das Doenças da Menopausa. É vice-presidente da Sociedade Chinesa de Menopausa, presidente do Centro de Formação para o Climatério e é também vice-presidente desta associação. É membro há muito tempo da EMAS e foi investigadora em vários projetos, incluindo projetos da Fundação para as Ciências da Natureza da China. Publicou mais de 100 artigos académicos. Professor Chen, pode começar então a sua apresentação. Muito obrigada, professor Miuque, pela sua calorosa apresentação. É um nosso velho amigo, um velho amigo de todos os médicos chineses que lidam com a menopausa. Agora vou começar a minha apresentação. Boa tarde, senhoras e senhores, obrigada por se juntarem a mim nesta palestra. Vou falar sobre a seleção de projetos de gênios e o equilíbrio entre o risco de cancro da mama e a segurança do endométrio. Em primeiro lugar, vou apresentar a história da terapêutica hormonal da menopausa, muito rapidamente. Depois vou falar do risco de cancro da mama e do cancro do endométrio e depois farei a minha conclusão sobre a seleção de projetos de gênios para a otimização da terapêutica hormonal. O quase esgotamento dos folículos nos ovários, que resulta em um baixo nível de estrogênio, é a principal razão dos problemas associados à menopausa, incluindo sintomas recentes e doenças degenerativas de longo prazo. Para resolver estes problemas relacionados com a menopausa, começou a utilizar-se a terapêutica hormonal da menopausa, a THM. Todas as orientações recomendam a THM como o tratamento mais eficaz para o alívio dos sintomas associados à menopausa. Embora a eficácia seja comprovada, o curso de desenvolvimento da THM foi muito acidentado devido aos efeitos secundários. O risco de câncer do endométrio relacionado com o estrogênio foi a primeira crise da terapêutica hormonal da menopausa. Recentemente, já não há tanto este risco, mas há uma preocupação quanto ao risco de câncer da mama e o risco cardiovascular e verificamos que, por causa disso, houve um segundo declínio da terapêutica hormonal. Todos sabemos que o risco de câncer da mama está relacionado essencialmente com a progesterona. Mas a progesterona ou o progesterona não aumentam o risco de câncer da mama, mas nos últimos anos, alguns artículos mostraram que há um risco aumentado de câncer do endométrio associado à progesterona natural. Então, como é que podemos escolher o estrogênio e o progesterona? É muito complicado e, portanto, vou tentar resumir muito rapidamente. Nenhum progesterona natural aumenta o câncer do endométrio. No entanto, aumenta o risco de câncer da mama, pelo menos alguns tipos de progesterona natural. Então, como é que podemos equilibrar este risco de câncer da mama com a segurança do endométrio? Como é que podemos dar uma terapêutica hormonal segura? Parece que o mais importante é a seleção do progesterone. Agora vamos avançar para a segunda parte. O risco de câncer da mama com a terapêutica hormonal na menopausa e a sua solução. O câncer da mama é a maior ameaça à saúde das mulheres de meia-idade. A relação entre a terapêutica hormonal e o risco de câncer da mama tornou-se o centro da atenção no domínio da menopausa nos últimos 20 anos. Vários artigos importantes sobre a terapêutica hormonal e o risco de câncer da mama foram publicados sucessivamente entre 2019 e 2020 em revistas conceituadas como a Lancet, a JAMA e a BMJ. Temos aqui alguns dos mecanismos possíveis que levam ao aumento do risco do câncer da mama por causa do progestogênio. O progestogênio regula a proliferação de células mamárias, induzindo o ranclo. E o acetato de medroxiprogesterona induz uma grande quantidade de ranclo que leva a uma grande proliferação das células epitiliais mamárias. A divisão das células aumenta, causando uma acumulação de erros no ADN, conduzindo por fim ao câncer da mama ou à proliferação de mais células malignas. Há muitos tipos de progestogênios que podem ser divididos em duas categorias, os naturais e os sintéticos. A dihidrogesterona é uma classe à parte. É considerada um progestogênio neural, que se combina apenas com os receptores do progestogênio. Portanto, a dihidrogesterona pode estar separada das outras duas classes. E agora passemos à pergunta. Será que todos os progestogênios aumentam o risco de câncer da mama? Este slide mostra os resultados de um estudo com um seguimento de 20 anos, que foi publicado em 2020. Deste gráfico, podemos ver que o ESC mais o acetato de medroxiprogesterona aumentam o risco de câncer da mama. Mas o estrogênio equino conjugado isoladamente faz diminuir a incidência de câncer da mama. Os resultados deste slide vêm de um estudo retrospectivo, que vem aqui no fundo. Aqui, utilizou-se estrogênio oral com diferentes progestogênios. E o risco de câncer da mama com dihidrogesterona foi mais baixo do que com outros progestogênios sintéticos, quando o fármaco foi tomado por via oral. Agora, olharemos para os dados de laboratório. Vemos que o estradiol mais a dihidrogesterona faz com que a apoptose das células de câncer da mama seja superior à proliferação destas células. E vemos também resultados semelhantes com outras progesteronas. Mas vemos que com outros progestogênios sintéticos, com estradiol oral, fez com que as células do câncer da mama proliferassem mais. O efeito do progestogênio natural é neutro. Em 2020, este artigo foi publicado na BMJ e tinha por objetivo avaliar o risco de câncer da mama associado a diferentes tipos e durações de terapêutica de reposição hormonal. As participantes eram quase 100 mil mulheres de meia-idade com diagnóstico primário de câncer da mama. e tinham os respectivos controlos também. O risco associado à terapia de substituição hormonal aumentou com a duração da utilização, mas as associações eram menos fortes no caso do estrogênio isolado e para a tibulona do que para a terapêutica com o estrogênio e progestogênios. Com exceção das preparações com estradiol e de hidrogesterona. A norestitrona, a levonorgestrel e a medronxiprogesterona estiveram associadas a riscos semelhantes aumentando em todas as categorias de duração com mais de um ano. E para todas as durações da exposição, o tratamento combinado com o menor aumento do risco associado foi o estradiol com de hidrogesterona. Esta combinação não ocorre também em alguns subgrupos. E aqui tem a descrição do risco de cancro da mama e da terapêutica hormonal em 2020, relacionado com mulheres nesta situação, o risco associado à terapia de substituição hormonal ou com a duração da utilização, mas as associações foram menos evidentes no caso de terapia exclusivamente com estrogênio e também para a tibulona em vez daquela que usou estrogênio e progestogênio. O risco pode ser mais baixo com a progesterona micronizada do que com o progestogênio sintético. Vamos voltar então a esta imagem. quando o objetivo é reduzir o risco de cancro da mama, devemos escolher o progestogênio natural e a hidrogesterona. E, portanto, temos esta opção à esquerda com uma dose mais baixa preferencialmente. Vamos agora avançar para a terceira parte da apresentação, o risco do cancro do endométrio com a terapêutica hormonal para a menopausa e a sua solução. O estradiol é um fator importante para induzir a proliferação dos canais e também em relação à proliferação ou efeito de proliferação do estradiol que podemos ver neste gráfico. Depois, temos a constante estimulação com o estradiol na ausência de progestogênio ou numa condição de excesso de estradiol. A progestina pode ser utilizada e gera atrofia do endométrio neste caso. O conceito da importância do estradiol, do equilíbrio entre o estradiol e a progesterona é crucial para podermos reduzir este risco e sem progestogênio uma terapia baseada unicamente em estrogênio pode, de facto, aumentar o risco de cancro do endométrio. E em relação às doses de estrogênio e a duração da sua utilização. num estudo de corte recente realizado na Suécia, foi analisada a incidência de vários tipos de cancro associados à terapêutica hormonal na menopausa e descobriu-se durante este estudo que o risco de cancro de endométrio em mulher com a utilização de tratamentos de progesterona 1.07 e 95% de C.I., ou seja, sem importância, sem relevância. Isto é limitado a pacientes com 70 anos ou mais. então voltamos a esta imagem e a pergunta mantém-se. Será que todos os progestergénios são igualmente seguros para o endométrio? Neste slide vemos o efeito de diferentes tipos de progestergénio na THM e o risco de cancro do endométrio. O estrogénio mais a progesterona micronizada não demonstrou risco aumentado de cancro ou melhor, no caso do estrogénio com progesterona micronizada houve um aumento do risco do que não aconteceu com a terapia normal. Aqui temos um resultado com mais mulheres com 9 anos de duração de terapêutica hormonal e temos então a utilização de progesterona micronizada com um aumento do risco do cancro do endométrio com um HR de mais de 2. Nesta tabela vem de uma publicação de 2015 sobre o risco de cancro do endométrio com tipos de progesterona e podemos ver então que há várias pesquisas a este nível utilizando o nível de risco e aqui estão os resultados. nesta avaliação descobriu-se que o cancro ou o risco de cancro do endométrio diferia conforme o tipo de progesterone sendo aumentado com a utilização de progesterona micronizada e sem aumento identificado nos restantes tipos de progesterona e portanto na China existe uma utilização desta terapêutica de forma generalizada mas não existe indicação de aumento do risco de cancro do endométrio. Esta tabela também estava incluída nessa avaliação que foi publicada na altura e demonstra também que a tibulona aumentava o risco de cancro do endométrio e este risco seria aumentado com a continuação da sua utilização durante um longo período e diminuía depois da sua interrupção. E porquê? Esta pesquisa pode dar-nos algumas explicações. A eficácia do endométrio em transformação varia significativamente dependendo dos progesterogénios utilizados. Temos a utilização de 20mg por exemplo em comparação com outras doses. Os resultados demonstram que a administração oral dos 10 a 20mg de hidrogesterona imediatamente alcançam uma potência progestacional superior com uma morfologia ótima do endométrio produzindo a transformação do endométrio. No entanto vemos que apenas 60% de alteração da morfologia mesmo com 300mg como podem ver aqui no gráfico temos 75 como resultado do que continua a ser mais baixo do que no caso da aplicação de hidrogesterona com 10 a 20mg diários. A intervenção pós-menopausa da histologia do endométrio com estudo denominado PEPI indica os seguintes resultados mulheres mulheres receberam foram contribuídas a 5 grupos diferentes temos um grupo com útero intacto temos a utilização por exemplo exclusiva do estrogênio equino conjugado com a utilização do CEE com AMP acetato de medroxipos progesterone e os resultados demonstraram que a utilização exclusiva do estrogênio estava associada a um risco aumentado de hiperplasia do endométrio embora o grupo de CEE mais AMP em relação à hiperplasia do endométrio fosse apenas virtual fosse muito baixa nós continuamos com os estudos ou estudo deu seguimento durante 3 anos não se verificando então a presença de cancro do endométrio durante este período do estudo voltando à avaliação quando comparamos os efeitos de diferentes protocolos para o risco do cancro do endométrio no que diz respeito à terapêutica com estrogênio e progestina podemos ver que no caso sequencial os efeitos foram mais positivos do que no tratamento contínuo portanto o regime sequencial nestes casos aqui não foi tão positivo será que é essa a conclusão que nós podemos chegar este artigo publicado em 1927 revelava que o risco de cancro do endométrio depende da duração da utilização da progestina por mês e se a aplicação da progestina for inferior a um tratamento de 10 dias então o risco de cancro do endométrio aumentava efetivamente mas o número de dias de utilização da progestina fosse superior a 10 por ciclo então o risco de cancro do endométrio era significativamente aumentado temos uma análise publicada em 2014 que trouxe mais informação em relação ao risco do cancro do endométrio indicando que era mais baixo no caso de estrogênio e progestina no tratamento superior a 10 dias em comparação com o tratamento inferior a 10 dias qual é então o impacto de duração do tratamento para o cancro o risco de cancro do endométrio continua a não estar claro pode aumentar efetivamente com o tempo de duração também em função da avaliação concluiu-se com a utilização da tibulona e o tratamento sequencial poder-se acrescentar progesterona de 10 dias a um mês com aumento do risco de cancro do endométrio uma terapêutica continuada parece livre de riscos mas não no caso do progesterona micronizada sendo assim não há confirmação de que a terapêutica hormonal da menopausa não aumenta o tanque do endométrio depende do regime do tipo de progesterone e de dose utilizada aqui mais uma vez temos a nossa preferida para reduzir o risco de endometrio de cancro de cancro devemos escolher o progesterone ou o digesterone este ciclo deve ser desenhado na direita as doses devem ser preferidas a progesterona precisa de uma dose mais elevada do que a dose habitualmente utilizada para proteger o endométrio adequadamente portanto vai haver uma ligação ao receptor o que se traduz num certo desconforto físico e limita o aumento da dose diária de progesterona é por isso que não podemos aumentar a dose de progesterona agora passamos para a última sessão a última parte a seleção de progesterone para otimização da terapêutica hormonal da menopausa há que equilibrar o risco de cancro da mama e com o risco de cancro de endométrio aqui vemos as recomendações da IMS em relação ao risco de cancro da mama e também ao risco do cancro do endométrio penso que ainda tenho algum tempo portanto vou ler o maior risco o aumento do risco de cancro da mama está essencialmente associado ao acréscimo de um progesterone sintético à terapêutica com estrogênio e também com a duração de utilização este risco pode ser mais baixo com a progesterona micronizada ou de hidrogesterona do que com um progesterone sintético poderão ser necessárias doses mais elevadas de progesterona para proteção do endométrio quando se utilizam doses elevadas de estradiol ou em mulheres com IMC mais elevado a terapêutica de estrogênio isolada está associada a um aumento relacionado com a duração e com a dose no risco de hiperplasia do endométrio e cancro do endométrio a proteção do endométrio requer uma dose adequada e também uma duração adequada da administração do progesterone aqui vemos as orientações das diferentes instituições como a INMS a NAMS e a associação chinesa que são muito semelhantes recomendam a progesterona ou a didrogesterona e a dose do progesterone tem de corresponder à dose de estrogênio portanto estas são as conclusões fundamentais destas orientações voltamos voltamos uma vez mais à minha imagem inicial considerando o risco de cancro da mama a progesterona e a didrogesterona são preferíveis para a terapêutica hormonal numa dose relativamente baixa tendo em conta o cancro o risco de cancro do endométrio aí é preferível a didrogesterona e outros progesterones sintéticos com uma dose relativamente elevada portanto a didrogesterona é a escolha mais adequada para uma proteção adequada do endométrio e das glândulas mamárias em simultâneo uma avaliação abrangente das vantagens e dos riscos e também um regime otimizado com os tipos e doses de medicamentos devem ser utilizados devemos tentar equilibrar a segurança do endométrio com o risco de cancro da mama antes de concluir a minha apresentação gostaria ainda de esclarecer que embora eu tenha dito muito a favor da didrogesterona não quero dizer que outros prostagénios sejam inúteis penso apenas que a didrogesterona tem um bom tipo de prostagénio e também permite ter uma dose adequada na terapêutica hormonal se escolhermos a prostorona natural para esta terapêutica temos de prosseguir os nossos esforços no processo farmacêutico para tentar melhorar a dose eficaz e diminuir os efeitos secundários se a dose de prostagénio sintético for elevada talvez uma dose razoável que possa proteger plenamente o endométrio sem aumentar o risco de cancro da mama também possa ser encontrada mas agora a didrogesterona já tem uma dose adequada embora a terapêutica hormonal da menopausa tenha um percurso mais acidentado do que outros tratamentos estamos confiantes pelo menos eu estou confiante de que podemos dar uma terapêutica hormonal otimizada depois de fazermos uma avaliação abrangente dos benefícios e dos riscos e podemos otimizar os nossos regimes e os tipos de medicamentos e as doses muito bem obrigada por vossa atenção estou muito nervosa obrigada muito bem em primeiro lugar queria agradecer à professora Shen pela sua síntese excelente sobre este tema tão difícil na minha opinião é o mais importante no domínio da terapêutica hormonal deu-nos os estudos clínicos e também a investigação experimental e as orientações internacionais mais importantes que tratam da questão da escolha de próstegênio na terapêutica hormonal da menopausa vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas como eu disse no início do webinar o vosso microfone o microfone da assistência não está a funcionar no entanto se tiverem alguma pergunta podem colocá-la no widget de perguntas e respostas que encontram no painel do Zoom as perguntas vão ser respondidas pela professora Shen ou por mim à medida que forem chegando talvez seja bom identificarem-se com o vosso nome e a instituição e onde trabalhem e o país de onde vêm eu posso começar porque já vejo que há aqui uma pergunta nesta secção de perguntas e respostas que vem da Argentina e a pergunta é na Argentina não tem de hidrogesterona e a pergunta é se podem utilizar prostrona micronizada de 10 a 12 dias em conjunto com estradiol percutâneo a pergunta é para nós o que achamos deste regime professora Shen quer responder a esta pergunta sobre a prostrona em conjunto com estradiol se tem alguma experiência caso contrário eu posso responder à pergunta sim de facto na China não temos muita experiência na utilização da prostrona sim temos alguma experiência com a prostrona micronizada mas não temos qualquer experiência em relação à utilização do digestrol por vezes utilizamos também prostrona micronizada com estradiol botânio especialmente para as mulheres com o risco mais elevado de determinados problemas para mulheres mais velhas eu tenho experiência com de hidrogesterona na China e na Alemanha eu uso a prostrona e gosto para as mulheres que têm problema de sono a administração oral à noite de prostrona pode ajudar a curar as insónias e como disse a professora Shen disse é também muito neutro em relação ao sistema cardiovascular no entanto a hidrogesterona também é muito neutra para o sistema cardiovascular eu publiquei um estudo sobre isto e qualquer um destes prostagênios é muito neutro em relação à pergunta eu admito que eu utilizo a prostrona micronizada oralmente por 14 dias não 10 a 12 mas por vezes os médicos não gostam porque é mais caro mas eu uso o estrogênio uma semana isoladamente e depois em conjunto com a prostrona a pergunta seguinte é sobre a utilização vaginal da prostrona e aqui passo-lhe primeiro a pergunta professora Shen penso que a prostrona vaginal não é muito utilizada por nós na China mas tem alguma experiência com a utilização da prostrona por via vaginal e esta é uma das perguntas que se seguem sim não temos muita experiência na utilização da prostrona por via vaginal penso que em geral as mulheres chinesas não gostam da aplicação vaginal pelo menos na terapêutica hormonal de longo prazo por vezes utilizamos a prostrona por via vaginal noutras situações e também na China temos vários produtos de prostrona micronizada algumas vêm em cápsula o que não pode não permite a utilização por via vaginal alguns vêm sobre a forma de pílula gelatinosa e nesse caso sim poderia ser usada por via vaginal talvez o professor Muck pudesse dizer alguma coisa sim como eu já disse utilizamos na Alemanha por via vaginal porque foi feita uma análise sistemática que fala sobre a utilização vaginal da prostrona e que tem um perfil de risco melhor em relação ao câncer do endométrio e há um número maior sobre esta forma de aplicação da prostrona mas na minha experiência no nosso hospital na China só temos um número reduzido de mulheres que gostam desta via mas na Alemanha usamos e é uma boa ferramenta para reduzir o risco de câncer do endométrio com prostrona este estudo a que me refiro foi também mencionado na apresentação da professora Chen e agora passamos para a pergunta seguinte se pode reduzir o risco de câncer do endométrio a utilização vaginal pode reduzir o risco de câncer do endométrio sim de acordo com os dados atuais e isso deve-se ao facto de haver uma dosagem mais elevada da prostrona no endométrio se for administrada por via vaginal a pergunta seguinte vem num sentido semelhante como podemos reduzir os riscos com outras formas de aplicação e em relação ao levonorgestrel contido num DIU para reduzir o risco de câncer da mama professora Chen quer responder a esta pergunta utilizar levonorgestrel em conjunto com o DIU para reduzir o câncer da mama eu é uma pergunta muito importante eu li dois artigos sobre a relação entre a Mirena e o cancro da mama é bom para as mulheres na perimenopausa mas mais de dois Mirena podem aumentar o risco de câncer da mama e no caso das mulheres que já são sobreviventes de câncer da mama a Mirena não é assim tão segura para elas a pergunta seguinte é igual há aliás várias perguntas neste sentido também na utilização com o estradiol na premenopausa a professora Chen já referiu este aspecto ainda não está claro se realmente pode reduzir o risco de câncer da mama se for usado durante 10 anos há dois estudos que demonstram o risco aumentado de câncer da mama e eu concordo com a professora de Chane que existem dados ainda controversos sobre o risco de câncer da mama neste caso claro que o uso de progesterona depende no progesterone depende muito da dose os níveis são muito baixos e portanto o risco de câncer da mama é muito baixo é um bom regime um bom tratamento mas é marginal temos de dizer ao paciente que não é a utilização oficial não é o protocolo mas na permenopausa existe uma opção e há aqui uma pergunta também pensa que é errado que está mal que a ditrogestrona não esteja disponível no Reino Unido no Reino Unido eles não têm a ditrogestrona disponível pensa que eles deviam tê-la qual é a sua opinião professora de jane sim muito obrigada doutora Alice do Reino Unido não têm hidrogestrona com tratamento exclusivo no Reino Unido mas ainda assim eu penso que se tiverem o composto a preparação composta com hidrogestrona para as mulheres em permenopausa ou pós-menopausa o composto a preparação composta de hidrogestrona é também uma opção bastante conveniente um tratamento bastante adequado e se nós a parte seguinte como adaptar a dose da progesterona micronizada bem para o CCHRT uma miligrama eu penso que é uma boa dose e para a terapia sequencial poderíamos utilizar 20 não não 20 mas 200 200 a 300 miligramas à noite durante 14 dias portanto 14 noites e eu penso que seria uma boa opção no caso de mulher com a massa corporal a massa de gordura o índice de gordura corporal superior então superior a 30 a progesterona mais forte seria necessária para proteger o endométrio para estas mulheres eu gostaria de usar a de hidrogesterona idealmente em vez da progesterona é uma boa resposta à pergunta da Alice do Reino Unido porque fala de 200 miligramas à noite durante 14 eu recomendo 14 dias com uma combinação contínua e 100 miligramas mesmo ano em relação à pergunta do índice nossa corporal eu concordo que devíamos dar uma dose superior porque existe um risco mais elevado de cancro do endométrio neste caso outra pergunta dizia respeito à tibulona será que a tibulona é segura e o que pensa da utilização da tibulona na América do Sul que é frequentemente usada campo cardiovascular eu penso que o cardiovascular não é o tema de hoje estamos a falar de tibulona apenas no cancro da mamãe no cancro do endométrio Chen Rong apresentou os estudos que a tibulona apresentam um estudo aumentado de risco de cancro do endométrio existe também um outro estudo que demonstrava não um risco aumentado portanto o risco de cancro do endométrio com tibulona existe em função dos estudos e dos slides que a professora Chen apresentou e há eventualmente um risco também superior de cancro da mama que pode ser mais baixo quando comparado com outras terapêuticas concorda a professora Chen sim sim estou totalmente de acordo passamos então ao estrogênio contínuo combinado com progesterona micronizada todos os dias 25 dias por mês portanto tem que ver com o uso contínuo combinado e havia um slide que falava de uma conclusão de um estudo o estudo contingente de progesterona e a possibilidade de aumentar o risco de cancro do endométrio que não era num dos slides eu penso que havia esta conclusão apresentada e portanto muito recentemente tem havido estudos com placebo em que se usa a progesterona micronizada todos os dias durante um ano e não houve risco aumentado de hiperplasia o que significa que precisamos de um estado porque as coisas até agora não são suficientes quando uso o progesterona verifico cuidadosamente o endométrico a cada três meses com uma ecografia e uma análise detalhada porque sabemos que podemos ter mais problemas com endométrio com a utilização da progesterona como a professora Chen demonstrou muito bem na sabedoria ação poderia então ter resposta a esta questão estou aqui à procura de mais perguntas sobre essa temática há muitas perguntas tantas perguntas nós reunimos algumas perguntas uma delas é o estradiol transdermal juntamente com o progesterone será que se pode reduzir os riscos de doença cardiovascular esta é uma forma de aplicação muito importante se reduzir o risco de trombose com a utilização da progesterona micronizada e estradiol ou se quisermos mais segurança para o endométrio temos então outra progesterona eu penso que na questão do estradiol transdermal temos então esta combinação penso que a professora Chen concorda alguns países não têm essa possibilidade e portanto têm de usar uma combinação outra questão tem que eu acho que a professora Chen pode responder a esta tem que ver com as doses de estradiol e de hidrogesterona ao serem usadas sequencialmente ou de forma contínua quais são as doses em cada um destes casos bem normalmente quando nós fazemos isto eu sugiro 10 miligramas de hidrogesterona de forma sequencial e 5 miligramas de hidrogesterona para o regime combinado contínuo para pacientes mais velhas depois de 5 anos ou mais após a menopausa podemos diminuir a dose de a progesterona e de hidrogesterona na China eu penso que nós temos uma possibilidade que é 25 de estradiol 2.25 de hidrogesterona sim na China em alguns países temos uma dose chamada mini porque é uma dose muito baixa de estradiol continuamente combinado com 0,5 miligramas agora já não há perguntas adicionais no Q&A por isso vou concluir no THM para reduzir o risco de cancro endométrio para mulheres que fizeram esterectomia utilização de este tipo de progesterone não é necessário mas há casos em que se significa aumento de risco de cancro da mama portanto é preciso levar em conta e dar prioridade à segurança do endométrio na minha perspectiva podemos conseguir a segurança do endométrio com doses adequadas e adição de prostagênio de 10 a 14 dias durante o ciclo no entanto todos os prostagênios sintéticos aumentam na minha opinião o risco de cancro do endométrio e com a duração até 5 anos o risco da terapêutica hormonal de longa duração aumenta o risco de cancro da mama embora sejam necessários mais estudos para ter dados mais concluídos temos então um prostagênio sintético de hidrogesterona continuando a ser neutra porque é um retroisómero e portanto a utilização futura da prostagirona tem como objetivo de manter a segurança do endométrio entre 5 a 8 anos para conseguir o nível máximo de segurança também a progesterona incluída em estudos como o PEP para uso sequencial e o estudo adicional que mostra a utilização da progesterona sem aumento do risco de hiperplasia mas existe alguma controvérsia em relação às conclusões do que significa que precisamos de dados adicionais e de monitorizar cuidadosamente a utilização da progesterona em algumas pacientes eu uso também prostagênios hipotéticos porque existem prostagênios que nós podemos individualizar para o tratamento eu uso anti-antigénico em algumas situações como tipos especiais de diabetes ou síndrome metabólico e havia também uma pergunta sobre síndrome metabólico e os progesterona ou então uma toma oral que para síndrome metabólico é positivo e combino com com outro tipo de prostagênio com dinogesto que dinogesto isto significa que nós temos muitas opções para os prostagênios disponíveis e podemos personalizar os tratamentos analisar caso acalto como a minha colega professora também referiu quero agradecer aos organizadores da EMAS a agência responsável por toda a logística deste webinário a nossa oradora a professora Chen e a Abel pelo apoio financeiro e agora o orador despede-se em chinês adeus é o final deste webinar muito obrigado obrigada o orador o orador Obrigado.